Então pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo a respeito de biologia da inflamação e patologia periapical. A gente está falando do equilíbrio entre sistema imunológico e bactéria. Aí a gente abordou no vídeo anterior toda aquela questão do linfócito T, da produção de anticorpos, da inativação das toxinas e por que então parou de doer e a coisa ficou meio que paralisada. Aí vem uma pergunta, que é a seguinte, por que tudo isso não aconteceu na polpa também? Por que o linfócito T também não foi lá na polpa e não inativou as toxinas que as bactérias estavam produzindo a partir da cárie? Por que? Sendo bem direto? Porque não deu tempo. A polpa entrou em colapso antes. O linfócito T, para ele ser ativado e determinar a diferenciação do linfócito B para acontecer a produção de anticorpos, isso leva algum tempo. No caso da polpa, o sangue ficou estagnado lá na entradinha do forame, lembra? Parou tudo, ninguém ia para lugar nenhum. Igual a Avenida Cristiano Machado, 6 horas da tarde. O linfócito T estava chegando e ficou engarrafado. Ele não conseguiu chegar na polpa. Não deu tempo. Simplesmente por causa disso. Então, a gente está com aquela situação de equilíbrio. Sistema imunológico produzindo anticorpo e inativando as toxinas que as bactérias dentro do canal continuam produzindo em direção ao ligamento periodontal. Agora vai acontecer, durante esse processo, uma outra coisa que vai agravar um pouquinho mais a situação. É a seguinte. Vão lembrar um pouquinho de microbiologia agora. De leof. Existe um grupo de bactérias em especial que são bactérias classificadas como grannegativas. Esse tipo de bactéria, elas têm um componente na parede que é uma substância chamada LPS, lipopolisacarídeo. Tem um monte de bactérias grannegativas no canal, contaminando o canal. Essas bactérias grannegativas, então, portadoras de LPS, elas podem ser detectadas no ligamento periodontal. O que pode acontecer? Um pedaço de uma parede bacteriana dessa pode chegar ao ligamento periodontal. Muito bem. Qual que é a importância disso aí? O macrófago, quando ele percebe a presença de LPS, ele fica meio maluco. O LPS faz com que o macrófago tome uma série de providências agressivas na presença de LPS bacteriana. Uma delas é produzir uma substância chamada Rank L. Essa substância Rank L, ela vai agir numa outra célula que provavelmente você conhece, que chama osteoclasto. O osteoclasto é uma célula que está por ali no tecido ósseo. Está quietinha, paradinha. Muito bem. Quando o macrófago libera Rank L, o Rank L age no osteoclasto, faz com que o osteoclasto termine sua diferenciação e comece a reabsorver osso. Vamos recapitular. Bactéria granegativa no canal, portadora de LPS. O LPS é percebido pelo macrófago. O macrófago passa a produzir Rank L. O Rank L age diretamente no osteoclasto, que está por aí no osso, e o osteoclasto passa a reabsorver osso. Consequência clínica direta desse processo, a gente vai verificar nas radiografias uma rarefação óssea em torno do periápice, próximo do forame. Exatamente o local onde está acontecendo todo esse processo inflamatório crônico. A gente olha na radiografia e vê uma mancha escura em torno do periápice. Por que essa mancha escura está ali? Porque o osteoclasto está trabalhando. Deu para entender isso? A causa dessa lesão periápical, dessa radiolucidez que aparece na radiografia, é o que? É o LPS bacteriano da granegativa, fazendo com que o macrófago produza Rank L. O Rank L chega até o osteoclasto, ativa o osteoclasto e ele passa a reabsorver osso. Do ponto de vista da defesa do organismo, essa reabsorção óssea, ela melhora um pouco a situação para o nosso lado? Nada, não adianta muita coisa. Mas é um processo que vai acontecer em função da presença das bactérias, principalmente das glenegativas. Então, uma das características clínicas importantes da periodontite apical crônica, que é o que está acontecendo agora, é a presença de uma área radiolúcida em torno do periápice. Essa área radiolúcida acontece pela falta de osso. E a falta de osso agora, você já sabe por que ela acontece, ok? Esse equilíbrio, essa situação de inflamação crônica entre célula de defesa e bactéria, ela vai continuar. Ela vai continuar por quanto tempo? Ela vai continuar por tempo indeterminado. Enquanto as bactérias estiverem lá, produzindo toxina, o sistema imunológico vai ficar do outro lado, produzindo de corpo. Isso não vai mudar, até que alguém tire essas bactérias de lá. O problema é que esse equilíbrio pode acabar. Em determinadas situações, as células do sistema imunológico podem ser desmobilizadas. E é sobre isso que a gente vai falar no quarto e último vídeo a respeito de biologia da patologia periapical. Ok? Se gostou, dá um like. E vamos para o próximo. Abraço! 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 Tchau.